Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz Marinheiro de 2011. Eu vou fazer agora a questão 35. A questão fala assim. Uma pessoa entra em um supermercado e observa que, num dos cantos, existe um espelho. Quando passa próximo a esse espelho, percebe que sua imagem é menor do que aquela que ela vê no espelho do seu banheiro. Ao chegar em casa, ela resolve fazer uma pesquisa sobre os tipos de espelhos e suas imagens para tentar descobrir que tipo de espelho era aquele que foi visto no supermercado. A resposta foi encontrada. Bom, a coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Os espelhos de vigilância têm a característica de aumentar o campo visual, diminuindo os objetos. Isso é uma característica de um espelho convexo. E o espelho convexo tem imagens virtuais. Resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.